Oi Pink, Laís e pode ser rei aqui. Se você já viu esse bolo em algum canto da internet e já teve vontade de aprender, mas nunca conseguiu, eu tô aqui pra te ensinar. Vou tornar esse processo muito mais fácil. É uma técnica de bolo que eu adoro utilizar na minha produção porque é super fácil. Primeiro, a gente começa errando, né? Ele é um pouquinho difícil quando a gente faz pela primeira vez, mas depois que você pega o jeito, ele é sensacional. E o mais legal é que cada um tem um modelo de wave cake. O meu, como você tá vendo, ele é um pouquinho mais pra dentro, ele tem uma profundidade bem bacana e eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Então fica nesse vídeo, já deixa seu like porque eu sei que você gostou desse bolo e vambora pra cozinha! Coloquei aqui no meu bolo da minha batedeira um chantilly que já tinha aberto na minha geladeira que eu gosto de utilizar depois de aberto a embalagem entre 10 a 15 dias no máximo. Ele fica perfeito e é claro que ele tem que estar sempre em refrigeração. O grande segredo do batimento do chantifest é fazer esse batimento numa velocidade média. Não faça em velocidade baixa ou alta demais. Ao contrário do chantilly que a gente coloca numa velocidade muito alta pra fazer logo aquele ponto de buraco aqui no chantifest, a gente não quer isso não, tá? A gente quer uma velocidade média pra que não agregue tanta bolha de ar. Então eu já vou colocar na minha velocidade 6 da kitnade e quando chegar no ponto eu mostro pra você. Quando ele se junta lá no meio e começa a fazer um relevo, né, mais cheinho significa que ele já tá quase na hora. E olha só, ele começou a se concentrar ali no meio do batedor como vocês podem ver. Vou tirar daqui. Olha, eu venho aqui dou uma chunchada no meu batedor e eu vejo, ó, que ele fez um leve movimento, né? Eu vou sentindo que ele vai ficando mais pesado conforme ele vai batendo. Quanto mais eu bato, mais pesado ele fica. Então eu vou deixar aqui só mais um minutinho e já já mostro o ponto que eu gosto. Olha, ele ficou ainda mais concentrado no meio do batedor e agora já tá ótimo pra mim. Quando ele tava dando uma voltinha eu ainda não gosto desse ponto. Eu gosto desse daqui onde eu faço aqui a chunchada e ele não vira, ele fica assim retinho. Então daqui eu já vou colocar no meu saco de confeitar e a gente começa a brincadeira. Agora, eu tenho aqui um isopor de 15cm de diâmetro por 15cm de altura. Cobri ele com plástico filme. Você pode cobrir com qualquer outro plástico que você quiser é só pra eu poder aproveitar ele de novo. Então pega essa dica porque ela é a sucesso. Quando a gente não reaproveita o isopor a gente deixa ele muito sujo, acaba mofando, né? De chantilly, enfim, as coisas que a gente vai usando aí pra treinar. Então eu colo aqui também o meu durex na ponta da... na base, na verdade, né? Do meu isopor. E aí, ó, eu colo no meu cake board. Colei no meu cake board, que é de MDF e também tem 10cm de diferença do meu isopor. Então 15cm e 25cm, tá? 10cm de diferença. Agora, enquanto eu tô com a tarefa de colocar esse chantilly no meu saco de confeitar que tal você deixar aqui um like e ainda se inscrever no meu canal pra você não perder nenhuma dica. Eu sempre gosto de falar que os meus alunos são privilegiados porque eu dou muita dica boa de chantilly, buttercream, ganache. Isso daqui é só uma palhinha do que eu ensino, hein? Antes de começar a colocar aqui o meu chantilly eu quero falar que eu colei o meu cake board na minha bailarina com um durex. Então eu colei em 4 partes, ó. Duas aqui e mais duas aqui. Isso pra que quando eu passe a minha espátula o meu bolinho, né, o meu isopor ele não comece a arrastar. Então, ó, já começo a depositar o meu chantilly e vou colocando a mesma pressão nele até o final porque isso vai me ajudar muito na hora de espatular. Esse chantilly parece uma nuvem. Ele é gostoso, saboroso. Eu sou apaixonada. Não sei se você consegue encontrar no seu estado mas aqui no Rio de Janeiro eu consigo encontrar com muita facilidade. Estou agora colocando aqui no meu topo o chantilly. Enchi mais uma vez o meu saco de confeitar. Agora eu vou terminar aqui o meu topo depositando mais um pouco de chantilly. Reservo o meu saco aqui do lado porque se eu precisar preencher mais um espaço que fica algum buraquinho eu vou utilizar ele. Eu vou utilizar uma espátula raspadora que seja pelo menos de um lado reta. Pode ser de polipropileno, pode ser de plástico, de inox. Enfim, é o que você quiser. Só precisa alisar mesmo. Não pode ter nenhum dentinho aqui. Depois eu vou utilizar essa minizinha que é uma gracinha, né gente? Pra poder fazer a nossa técnica do wave cake que eu particularmente acho muito mais fácil fazer com uma mini espátula do que com uma espátula grande. Mas também dá super certo. Agora com a minha espátula retinha eu vou alisar o meu topo com a mão bem levinha. Esse chantilly é super, super, super cremoso. E depois eu ainda vou fazer um redemoinho aqui no meu topo pra ele ficar ainda mais charmoso. Agora eu vou usar a espátula pra raspar aqui do lado. Então ó, venho aqui com um ângulo de 45 graus com a minha espátula. Encostando a espátula no cake board. Nada da espátula ficar assim, inclinada. Ela tem que ficar encostada no cake board, ok? E também o ângulo, gente, é sempre fechadinho aqui, ó. 45 graus, nada de 90 graus que é aberto demais. E nem muito grudada, senão você arranca todo aquele chantilly e vai ficar uma bosta. Então ó, ângulo de 45 graus, nem muito aberto, nem muito fechadinho. E aqui eu venho, ó, tirando todo o excesso do chantilly. Agora, não vou ficar arrastando demais, senão eu vou perder todo o chantilly que eu depositei. Então eu dou aqui umas 15 voltas e começo a preencher os espaços que eu deixei aqui. Tiro o excesso das esquinas também. Começo aqui, ó, de fora pra dentro, pra tirar. Se você quiser conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, gente, é só vocês darem um pulinho lá no meu Instagram. Vou deixar aqui o arroba pra vocês conhecerem. E é claro que eu vou ficar muito feliz se vocês saírem daqui do YouTube pra lá. Esse é meu momento pedreira, que eu adoro. Acho bem artístico. E vou, ó, preenchendo todo aquele espaço, os buraquinhos que não foram cobertos com o chantilly, ok? Ó, já tá bem mais lisinho. E eu vou continuar espatulando, depositando o chantilly onde eu tô vendo umas imperfeições e uns buraquinhos. Olha, não vou me preocupar em deixar o meu bolo mega reto, mega liso, porque o Wave Cake é uma técnica que não tem nada disso. Então não adianta eu ficar me esforçando pra deixar ele super liso. Não é o que eu quero. Não é a proposta desse bolo. Deixo ele minimamente cilíndrico, do jeito que um bolo é de verdade, né? E aí eu vou começar a fazer a nossa cor, que vai ser rosa. Vai ser rosa, eu vou pintar aqui com o nosso corante em gel, rosa chiclete, dessa marca aqui que eu tô mostrando pra vocês. Chantilly aqui no meu potinho. Vou colocar o meu corante. Tô usando um corante em gel, não é um corante líquido. Se eu quisesse utilizar um corante em pó também, poderia. Não gosto de utilizar corante líquido em chantilly, porque perde o ponto. Vou ver se eu tenho mais um desse. Coloquei muito corante, sim, porque eu quero ele bem rosa. Olha que cor bonita. E vou dar uma dica, hein? Outra, né? Porque eu tô cheia de dica aqui. Mas eu vou colocar um pinguinho de um corante marrom pra poder fechar um pouquinho essa cor. Ela não fica tão gritante. Então olha só como que vai mudar. O marrom que eu vou usar é esse aqui. Pode ser qualquer outro marrom, tá? Não tem preferência de marca, não. Vamos lá. Vamos ver a mágica acontecer. Depois de misturar o marrom, coloquei aqui umas 5 gotinhas. Olha só como ele fica. E veja a diferença da outra cor. Só colocando marrom. Tá muito linda essa cor, né? Bom, cor misturada é o que que eu vou fazer. Vou começar a colocar aqui no meu bolo. Em cima. Ó, vou começar a misturar. Só pra poder criar uma sobreposição de cor. Então vou depositando aqui. Não quero perder o meu fundinho branco. Então eu não vou cobrir o bolo todo com essa cor. Eu quero que ele fique mesclado entre o rosa e o branco. Então vou colocando. E daqui a pouco eu uso a espátula pequenininha. Tá esquisito. Parece que não vai ficar bonito. Mas calma. Confia. Confia na pink. Como eu falei, vou fazer um redemoinho aqui. Então, ó. Coloco a pontinha da minha espátula bem aqui. Na pontinha do bolo. E vou entrando aos pouquinhos. Até, ó. Fazer seu rodapézinho. Rodapé não, né? Redemoinho. Rodemoinho. Bem bonitinho. Agora eu pego a minha mini espátula. E agora sim, colo aqui no meu rodapé. E vou começar a alisar o bolo. Depois eu vou começar a subir com essa espátula. Com ela inclinada. Pra começar a fazer o meu wave cake. E o wave cake, ó. É movimento de onda, gente. Então vai pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Que aí, ó. Você vai conseguir um movimento lindo. Olha só a profundidade que esse bolo tem. A sobreposição de cores. Você consegue ver por dentro o branquinho. E por fora o rosinha. Ainda dá pra colocar um glitter aqui. Fantástico. Umas borboletinhas. Tudo que você quiser de maravilhoso. Pra incrementar a tua decoração. Como eu não sou boba nem nada. Vou colocar um glitter aqui. Esse é uma cor meio champanhe. Um rosê. Uma cor bem linda. Que eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso aqui nesse bolo. Não vou usar o canudinho dessa bombinha. Glitter eu gosto de usar sem canudo. Encaixo isso aqui pra não voar. Enquanto eu estiver fazendo a decoração. Encaixou bem. Vira de cabeça pra baixo. E aí vou rodando e vou aplicando o glitter. Vou usar também umas bolinhas de açúcar. Pérolas. Que eu vou começar a colocar aqui no meu topo. E pra colar aqui na lateral. Eu simplesmente jogo. Jogo e deixo. Ela gruda onde ela quiser. Aí eu uso de tamanhos variados. Adoro pérola de açúcar. Acho um charme. Uma graça. Necessário em alguns bolos. Fica muito bem. E aí Pink. Gostou desse wave cake? Eu achei sensacional. Glitter. Pink. Ai. Tudo de bom gente. Agora me conta aqui nos comentários. Que tipo de decoração você gosta. E se você fizer esse wave cake. Coloca a hashtag. Aprendi com a Pink Prof. E me marca que eu quero ver. E aí 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 E aí